Tá encerrando o vídeo por aqui, deixa aí o seu comentário, deixe também o seu like, você que ainda não é inscrito, ajude o nosso canal a crescer, botão aí abaixo, inscrito e inscreva-se, isso é muito importante para o nosso canal, ajuda bastante, beleza? Será que essa CPMI vai sair? Eu já tô naquele processo assim de só acredito vendo, né? Só acredito vendo. Se eles têm todas essas provas aí, o governo vai fazer o possível impossível para que a CPMI não aconteça, né? Se tem esse tanto de prova, eu tô no poder e tenho poder, eu vou fazer, é óbvio, né? Qualquer um, Bolsonaro, acho que qualquer um faria isso para não sair, não perder o cargo do governo. Agora, se for apenas por alguns ministros aqui, um ministro ali cair, eu acho que não teria essa necessidade do governo se mover tanto para isso, né? A não ser que tenha rabo preso, eu acredito que não. Vamos ver, vamos ver os próximos capítulos dessa novela, vamos esperar o Pacheco ler, ele falou que vai ler depois da Semana Santa e aí a CPMI será, até o momento agora, é isso, né? Supostamente implantada. Eu tô naquele esquema que só acredito vendo, depois do que aconteceu nessas eleições, toda aquela reviravolta, toda aquela tumultuação, vai, não sei o que, vai cair, vai acontecer, vai acontecer e nunca aconteceu nada. Eu tô esperando aí para ver se essa CPMI vai ou não acontecer, só quando ela for, tiver em vigor, aí eu vou acreditar, né? Porque tá difícil acreditar em muitas coisas nesse nosso país. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.